É, eu gostaria de dar a todos aquilo que tenho e me dá alegria É, eu sei que existem meninos tão pobres que sua casa é a luz do dia Juntos nós temos força, a força do amor que ensina a todos esta melodia É Natal dentro de nós Natal, Natal na nossa voz Vou enfeitar em meu redor Tudo em cores que lembrem o amor É Natal dentro de nós Natal, Natal na nossa voz Vou enfeitar em meu redor Tudo em cores que lembrem o amor Natal 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 Natal